Pra chegar aqui, só Deus sabe o que fazer Mano, só eu sei Começando pra mais um vídeo E dessa vez, véi, o vídeo vai tá Pesado, moleque Dessa vez você nem sabe, véi, o que a gente tá trazendo aqui De novidade, mano, eu nem acredito, mano Eu nem acredito que eu consegui conquistar isso aqui Eu comprei a GoPro, mano, comprei a GoPro Olha aí pra vocês verem, mano Puta, véi, isso aqui foi sonhado, moleque do céu Nossa, desde o começo dos vídeos Que eu falava pra vocês, mano, um dia eu vou comprar Uma GoPro, um dia eu vou comprar uma GoPro Mano, realizei esse sonho Então é assim, véi, quando você Acredita nos seus sonhos e correr atrás, você conquista Tudo que você quiser, tá ligado? E eu sou uma pessoa aí Que tá conquistando as coisas, fala as coisas Sonha e corre atrás e conquista Vocês estão vendo aí os progressos aí do canal Com humildade Sempre, tá ligado? A gente tá correndo atrás Trabalhando sempre Aí pra alguns, alguns vão falar assim Pô, mano, mas você tá conquistando as coisas Muito rápido, véi, tá ligado? Mano, eu trabalho, tá ligado? Tipo, eu trabalho em mercado É bem complicado Minha vida, tipo, não tem descanso O dia de descanso que eu tô Eu tô gravando vídeo, tô produzindo os vídeos Tá ligado? E correndo atrás Sábado, domingo, feriado E a gente vai conquistando desse jeito, véi A gente tá lutando, conquistando aí Nossa, véi, sem palavras Sem palavras pra isso aqui Isso aqui foi sonhado O volante da Saverosurf também foi sonhado Sonhei muito tempo, véi Acho que foi uns dois anos que eu sonhei Com esse volante Consegui conquistar Depois eu sonhei com o Contagiro Fiquei sonhando um bom tempo também com o Contagiro Fui lá, conquistei também Mostrei o vídeo pra vocês aí De cada etapa disso aí Agora sonhei com a GoPro Já foi uns três anos que eu sonhei com essa GoPro aqui, mano Foi uns três anos, véi Conseguimos comprar Pagamos caro demais nisso aqui Só que eu acho que vai valer a pena, tá ligado? Vai valer a pena porque Eu tô fazendo um negócio pra vocês aí Tipo, uns vídeos top Eu quero melhorar, quero crescer no YouTube Então eu tô investindo mesmo, véi Sem dó, tá ligado? Tô indo lá investindo nos equipamentos Investindo nas câmeras Investindo no carro Pra trazer uns vídeos pesados pra vocês, entendeu? Então é isso aí, mano Nossa, véi Tô sem palavras, mano Tô sem palavras aqui pra Pra falar o que que é isso aqui, véi Pra dizer O quanto que eu tenho a agradecer aí A todos aí que me acompanham Eu comprei justo essa câmera aqui Pelo pessoal que me acompanha fiel aí no YouTube aí Que eu acredito em vocês Eu acredito que vocês vão me acompanhar Com mais qualidade Então, velho Isso aqui é zica, véi É zica Sem palavras, moleque Então a gente vai abrir Primeiro, galera A gente vai abrir esse Essa GoPro Pra vocês verem aí Mais como que ela é Tá ligado? E é isso aí, mano Vamos abrir aqui pra vocês verem Bagulho é chave, tio Bagulho é chave Isso é louco, tio Isso é louco Bagulho é muito top Vamos tirar aqui, ó Tirando aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar essa Alguma embalagem dessa aqui Não dá pra tirar Tá aí, véi A GoPro, tá ligado? Vamos abrir aqui, ó Tirando aqui o Bagulhozinho Olha aí a GoPro GoPro Hero Original mesmo, tá ligado? Muito chave Sonhei com isso aqui, mano Foi caro demais, galera Foi caro demais isso aqui Porque vocês estão ligados que GoPro, véi Não é barata não, véi Bagulho é caro demais Mas vale a pena Aí depois tem o Manualzinho aqui, tá ligado? Manualzinho aqui Explicando sobre a GoPro Tals Aí, beleza? Aí aqui vem uns adesivos Que eu já vou colar no carro também E eu vou gravar, véi O vídeo onde eu vou colar aqui, mano Eu vou ver um lugar bem top, véi Pro bagulho ficar chave, tio Os caras olhar e falam Nossa, mano O cara ali tem uns bagulho louco no carro, tio E tem o manualzinho aqui também Manualzinho aqui também, tá ligado? Outro manual Aí a gente abrindo aqui Já tem uns outros bagulhos Tem isso aqui, né? Que é a capinha Pra pôr ali na GoPro ali Pra entrar na água Tals Coloca atrás, né? Aí aqui tem o cabo USB Que liga na câmera ali também Aí tem uns outros suportinhos aqui De capacete Os bagulhos, tá ligado? Aí o bagulho de cabeça eu já tenho, né? O suporte Já tenho o suporte de vidro também Então tá suave Aí a gente vai gravar, mano Puta, mano Até agora não caiu a ficha Que eu consegui comprar a GoPro, mano Até agora não caiu, véi Tô muito feliz demais Moleque do céu, véi É sem palavras isso aqui, véi Sem palavras mesmo Só tenho a agradecer, mano A cada um a Deus primeiramente Aos meus pais Que me acreditam Acreditam no meu sonho aí Tá sempre comigo Lado a lado Fortalecendo e ajudando aí É... Sem palavras isso aqui Consegui uma GoPro, mano Nossa, véi Agora os vídeos vão ficar monstros, mano Agora os vídeos vão ficar chave, véi Olha aí o bagulho, tio Olha o bagulho O bagulho é chave demais, mano Vamos ver na cabeça aqui, tio Isso é louco, véi Isso aqui, mano Acho que grava 180 graus, mano Eu acho Acho que é 180 graus, mano Ela pega tudo, tio Tá ligado? E pra gravar os carros vlog Pra gravar com a câmera na cabeça Pra gravar nos vidros aqui dentro, mano Vai ser chave, véi O bagulho vai ser chave, tio E a gente vamos fazendo isso aí, mano Trazendo os conteúdos pesados mesmo aí Estralando, tá ligado? Porque eu acho que o pessoal que me acompanha fiel aí Que tá sempre lado a lado fortalecendo Merece também uma qualidade de vídeo, né, galera? Então é isso aí Eu só fiz esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês Uma nova conquista que a gente conseguiu aí Mais uma conquista Obrigado a Deus Obrigado a todo mundo Obrigado a minha família E é isso aí, mano Vamos que vamos Então, véi Uma dica pra vocês, véi Se vocês têm um sonho Corre atrás Corre atrás que você consegue conquistar, mano Sonhe Corre atrás Trabalhe, véi Que você conquista tudo que você quiser, tá ligado? Então é isso aí Vamos finalizar o vídeo por aqui E, galera Eu vou pedir uma coisa pra vocês Vamos lá na página lá, véi Na página do Face Gás Santos Tube Vamos curtir lá Curtir a página lá Compartilhar as coisas que eu posto lá Os vídeos Tá ligado? Vamos no canal também Se inscrever Ativar o sininho Que é muito importante Ativar o sininho aí do canal Compartilhar pra geral Deixar os likes Que isso aí fortalece a gente pra caramba Deixa os comentários Deixa dicas aí De vídeo que vocês querem ver no canal Demorou? Então é isso aí, mano Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui, mano Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho